Ategoria Body Shape Senior, Classe 1, atleta número 8, Bruno Gonçalves, Team Johnson. Atleta número 9, Clayton dos Santos, equipe Egídio. Atleta número 10, Felipe de Oliveira. Atleta número 11, Michel Moraes, Team Lambert. Atleta número 12, Rafael Storck, Team Flores. Atleta número 11, Felipe de Oliveira. Roberto Machado, equipe Felipe Vieira. Atleta número 11, Felipe de Oliveira. 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 Vamos lá. Bom dia, atletas. Atleta de número 8, pode trocar com o de número 10, por favor? Número 10, afasta só um pouquinho disso. Lado esquerdo para os árbitros. De costas. Lado direito. De frente. Obrigado, atletas. Eu vou pedir, por favor, a todos vocês no fundo do palco. Atleta, junto. Obrigado, Roberto. Eu vou pedir que você puxa a fila aqui, passando pela frente. Vamos lá, galera. Uma salva de palmas aí. Vamos acordar. Categoria Body Shape Senior, classe 1, no palco. Em quinto lugar é o atleta, Felipe de Oliveira Araújo. Em quinto lugar, Roberto Machado, equipe Felipe Vieira. Em terceiro lugar é o atleta, Cleiton dos Santos, equipe Egídio. Em quinto lugar é o atleta, Rafael Storck, time Flores. E o campeão da categoria, Body Shape Senior, classe 1, Mr. Barra Mansa 2024, é o atleta, Bruno Gonçalves Borba, time Johnson. E o campeão da categoria é o atleta, Bruno Gonçalves Borba, time Flores, time Flores, time Flores, time Flores, time Flores, time Flores.